Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda ou melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de ar aqui. Hoje galera, deixa eu ver aqui se eu consigo, tá deixando a menininha de boa aqui, tá? Hoje eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo bem rápido e eu estou gravando do sistema aqui do PS4 ainda, a placa não chegou, mas está aqui. Eu gostaria de mostrar para vocês os novos emotions que tem aqui, no caso são o peru, bola de neve e o maligno, cara. Mas isso daqui eu não sei se vocês já tinham visto, né? Exibir chapéu, cara, não tem como aqui, tá? Mas vamos lá, esse aqui é do peru, peru, olha lá, você imita um peru, caraca, sai até pena. Tem outro aqui, bola de neve, você faz uma bola de neve e joga. E tem outro aqui que é o maligno, ela faz tipo um dedinho na boca, é meio estranho, cara. Galera, isso daí eu notei depois da atualização, se isso daqui realmente foi antes da atualização, se já tinha, vocês me avisam, cara. Porque eu não me lembro desses emotions aqui, tá? Eu não me lembro. Então, foi um vídeo bem rapidinho para mostrar para vocês o que mudou aqui na minha opinião, tá? E mais uma coisa, galera, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu estou no vulcão que daqui a pouco vai ter mais um vídeo aí que eu vou estar gravando. O que mudou nessa atualização? O sistema de câmera, ó. Vocês podem ver, isso daí algumas pessoas reclamaram, mas é o sistema de câmera quando você está voando. Dá uma olhada para vocês verem, ó. A câmera, ela deu aquela mudada bem brusca, quer dizer, para quem não se acostumou, vai achar meio estranho. Você consegue dar uma girada de 360 graus e também aquele sistema de câmera assim, ó. Você coloca do lado direcional, do outro, ela tipo parece que está só focando o ambiente, cara. É um sistema novo aí, que foi atualizado. Muitas pessoas na live que eu fiz ontem reclamaram, mas fazer o que, galera? É que nem a gente fala, cada um tem a sua opinião. Eu gostei do sistema de câmera, achei bem bacana isso daí. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favoritos, se inscrevam no canal do Ativimental. Tamo junto, é nóis.